Rebeca, é você? Marcos? Quanto tempo? Já faz uns 20 anos, desde o tempo da faculdade. Caramba, você não mudou nada. E você também tá muito bem. Ah, bondade sua. E o que você tá fazendo por aqui? Ah, eu... vivei o túmulo da minha esposa. Ai, sinto muito. Já faz bastante tempo, esquece isso. E você? Você acabou se casando? Não, eu nunca me casei. Mas puxa vida, que legal te encontrar, meu. Foi muito bom te ver também. Mas eu preciso ir andando. Tchau. Rebeca, espera. Você não quer dar uma volta? Sei lá, lembrar dos velhos tempos? Pode ser. Pode ser. Tchau. 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 Ela era a minha melhor amiga e eu achei que ela nunca ia mentir para mim. A Bianca Castro, claro, isso só poderia vir dela mesmo. Ela era doida por você. Não sei como você nunca percebeu isso. É por isso então que ela mudou para a mesma cidade que eu um mês depois? E a verdade vem à tona 20 anos depois. Eu acho que eu te devo um pedido de desculpas então. Esquece, isso foi há muito tempo. Mas e você, teve filhos? A Bianca não podia engravidar. Daí a gente adotou uma menina, Júlia. Mora comigo até hoje. Quer dizer que você se casou com a Bianca? Pois é, eu estava triste e aconteceu. E tiveram uma linda vida em família até sua esposa morrer. Na realidade não foi muito bem assim não. Mas olha só, você não quer ir para casa comigo? Toma uma xícara de café, é o mínimo que eu posso fazer. Tá? Um café nunca é demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca amei a Bianca. Na realidade, você sempre foi o grande amor da minha vida. Um pouco tarde pra você dizer isso, não acha? Não, claro que não. Pro amor nunca é tarde. Você tem alguém? Não, eu sou sozinha. Não, eu sou sozinha. Não, eu sou sozinha. Não, eu sou sozinha. Oi, pai. Que cara de espanto é essa? Bom, eu vou dormir que amanhã eu acordo cedo. Essa é minha filha Me desculpe pelo constrangimento Não tem problema Já está na hora de eu ir embora Não Fica Passa a noite comigo Não só porque eu estou te pedindo Mas também porque você quer Tudo bem You know we're met for a reason But you... Rebeca? 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 Quem é Rebeca, pai? É aquela mulher que você viu ontem comigo Eu sinto muito não ter te falado nada Ela é uma antiga namorada Pai Não estou entendendo Minha filha Eu não quero ficar sozinha pra sempre Não é isso, pai É que não tinha nenhuma mulher aqui com você ontem Você deve ter sonhado Tchau Preciso ir Buchτ Às vezes . Problems . . . Ora . . Tchau, tchau. Atropelamento com morte na Avenida Ribeiro. A vítima era uma mulher de 21 anos, chamada Rebeca Dias Prestes. Testemunhas relataram à polícia que o veículo era um chevette azul. E o condutor não teria parado para prestar socorro. Rebeca faleceu no momento do acidente e deixou uma filha de apenas dois meses. A polícia ainda não tem pista do motorista. A investigação continua. Como assim? Ela morreu? Ela tinha uma filha. Chevette azul. A Bianca tinha um 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 chevette azul. car Nossa filha é linda, não é mesmo? Rebeca, eu acabei de ler que você morreu. Sim, mas antes eu consegui dar à luz a essa linda menina. Quer dizer que você estava grávida quando terminamos? Descobri duas semanas depois. Meu Deus, e por que você não me contou nada? Porque você foi embora. Rebeca, eu estou com medo. Quer dizer que você é um fantasma? A Bianca era uma invejosa. Ela quis ficar com meu namorado e depois roubou a minha filha. Mas se você está morta há 20 anos, por que você voltou? Por que você está aqui? Eu não consegui descansar em paz sem a minha filha. E agora eu não vou mais ficar sem ela. Mas você está morta. Você não pode ficar com ela. Posso sim. Estou falando com o senhor Marcos Andrade? Sim. Senhor, eu sinto muito. Aqui é da polícia do Rio Vermelho. A sua filha sofreu um acidente? Eu não sei nem como te dizer isso, mas ela infelizmente faleceu. Não se preocupe. Agora você já sabe por que eu voltei. Ela vai comigo. Mas e eu? O que eu vou fazer da minha vida? Da sua vida eu não sei. Mas quando ela acabar, pode ficar com a Bianca. Já que você preferiu ela mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Amém.